E as fórmulas têm que botar mais por segundo, né? Não, na verdade é o seguinte, ó. Os cientistas começaram a ter problema ao se comunicar com outros cientistas. E aí, em 1900 e pouco, em Sérvias, na França, eles fizeram uma reunião mundial de cientistas. E desde aquele dia eles falaram, a partir de hoje, no mundo científico, distância é em metros. Tempo é em segundos e, portanto, velocidade é em metros por segundo.